Onde deveríamos estar, que é no topo da tabela. Eu acho que o mais importante nesse momento é a gente voltar às vitórias, porque com as vitórias, automaticamente acaba a retornar a confiança, o bom futebol. Então, acho que nesse primeiro momento o mais importante é a vitória e vamos trabalhar bem, vamos trabalhar duro, nos dedicar ao máximo para conseguir esse objetivo. Outra entrevista que eu vou destacar aqui no Troca, meus amigos, mas essa foi exclusiva, produção nossa aqui da casa, com Rafinha, que vive um grande momento no Barcelona, um grande momento na carreira, com seis gols, cinco assistências, é um dos capitães, foi capitão na Champions. E uma coisa que vem chamando a atenção, não só aqui na cobertura do Brasil, também na Catalunha, sobre o posicionamento do Rafinha. A gente se acostumou a ver o jogador mais na ponta direita, foi assim até na última Copa do Mundo, mas que até pelas circunstâncias, o Barcelona jogou mais centralizado, também pela esquerda, e ele falou nessa entrevista dessa mudança de posicionamento que pode ser útil também para a seleção brasileira. Eu estava muito engessado em querer jogar na minha posição de origem, que também nem é minha posição de origem, na verdade, quando eu comecei a minha carreira, desde a base até os primeiros anos de profissional, eu jogava pela esquerda. Em um certo momento, mudei para a direita e gostei. Então, não é uma posição minha de origem, mas é uma posição que eu me sentia muito mais confortável jogando. Então, de repente, seis meses atrás, eu não estava com a cabeça aberta para entender que eu tinha que me adaptar a outras posições. E acho que a mudança foi que eu entendi que se eu quisesse jogar, seja lá no Barcelona ou aqui na seleção, eu terei que me adaptar em qualquer posição. Afinal, não só lá como aqui, a gente está cheio de jogadores com muitas qualidades. Então, acredito que cada posição a gente tenha dois ou três que possam estar cumprindo perfeitamente o que o treinador pede. Só para encerrar, meus amigos, tem também uma informação, essa mais de bastidores, para quem acompanha o dia a dia da seleção, já pode ter lido uma informação de Rodrigo Caetano, diretor de seleções da CBF, sondado para voltar ao Atlético Mineiro. Atlético Mineiro que ele trabalhava até oito meses. Pois hoje, Rodrigo Caetano foi muito enfático ao dizer que não tem qualquer negociação, nem poderia fazer, que ele tem contrato até 2026, naturalmente esse ciclo, até a próxima Copa do Mundo, e que pretende cumpri-lo. Reconheceu, falando até um pouco mais sobre o momento da seleção, que não é bom, que apesar de ser um trabalho que ainda está em desenvolvimento, esse tempo não pode ser desculpa para o mau momento de desempenho e resultado dentro de campo. Então, ele disse que fica na seleção brasileira. Só reforçando aqui a agenda, dessa quarta-feira tem treino pela manhã, né? Antes de entrevista coletiva, porque a seleção brasileira já no início da tarde embarca para Santiago e nessa quinta-feira vamos ver contra o Chile se vai ser esse o mesmo time e qual que vai ser o desempenho dessa vez contra a equipe que está na penúltima colocação na tabela das eliminatórias para a próxima Copa do Mundo. Volto para o estúdio, um abraço a todos. Valeu, Ed. Obrigado pelas informações. Edgar Alencar, que é goleiro nas horas vagas e muito bom goleiro, por sinal. Muito bom goleiro, Edgar Alencar. É assim como o Ederson, que vai começar jogando. Assim como o Ederson. Aí não. É que o Ederson tem uma qualidade a mais com os pés. O Edgar está desenvolvendo ainda o jogo com os pés. Mas com as mãos... Cada um, né? O Edgar pega muita bola. Carlos Eduardo Mansur. Boa noite, Mansur. Tudo bem? Pô, algumas mudanças, né? Aí a gente já teve entrevistas de Ederson e Savinho, que devem ser novidades no time titulado da Seleção Brasileira. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir mais um trechinho das entrevistas dos dois. Dois jogadores do Manchester City, do nosso Guardiola, Mansur. Boa noite. Boa noite, Felipe. Ramon, todo mundo que assiste o Troca. Bom, primeira coisa, o que mais me preocupa nesse jogo, evidente, é porque a gente olha para a classificação, para o último resultado do Chile e até pelo que foram as últimas eliminatórias da Seleção, a gente acha que é cumprir uma formalidade ganhar do Chile num momento ruim. Mas se a gente voltar a eliminatórias antigas, historicamente nunca foi uma coisa confortável chegar em Santiago e ganhar do Chile. Me preocupa o que acontece antes do jogo. Pelo horário do jogo do Brasil, o Brasil pode entrar em campo em oitavo lugar nas eliminatórias. É, o Brasil joga as nove, né? Isso. E vão acontecer três jogos antes. Bolívia e Colômbia. Náutico, o de relato, o que significa que a Bolívia tem chance boa de ganhar. Tem boas chances de vitória. Venezuela e Argentina na Venezuela. Com a Argentina tendo que se preparar em Miami. Isso. Para o jogo, por causa da questão do espaço aéreo venezuelano fechado para voos originados da Argentina ou de companhias aéreas argentinas. E Equador e Paraguai no Equador. Esse eu acho talvez um jogo que a gente tem menos expectativa de vitória do Paraguai. Embora com o empate ele cola nos dez pontos do Brasil. Então isso jogar uma pressão extra no jogo, né? Com uma seleção brasileira com muito problema, com muito desfalque. Em relação às novidades, o Savinho vai ser interessante vê-lo. O Savinho perdeu recentemente no City a condição de ser titular em... E se machucou, né? E não só isso. Tem um outro elemento que está sendo pouco valorizado, eu acho, nessa questão. Vocês vão perguntar o que tem uma coisa com a outra, mas enfim, mas tem. A lesão do Rodri impactou no Savinho. O Guardiola vinha muito frequentemente usando pontas mais agudos pelos lados. Ele e Doku. Por vezes juntos. Pela enorme confiança que ele tinha no Rodri como um controlador de jogo. Inclusive um controlador dos contra-ataques adversários. Sem um substituto ideal, ele passou a usar menos os pontas e mais Bernardo e Griles. Por fora, jogadores que controlam mais a bola para diminuir a perda de bola e tentar diminuir o impacto do contra-ataque. Embora não tenha funcionado nada no fim de semana. O time ganhou do Fua, mas foi muito atacado. Não jogou bem. Muito atacado. Bom, essa é uma novidade. E a outra que a grande curiosidade do jogo para mim vai ser o Rafinha, que eu imagino que vai ser esse meia mais por dentro, né? Com o Rodrigo partindo do lado esquerdo. Acho que essa é a novidade que mais gera... Igor Jesus, não? Enorme também. Enorme. Eu acho o impacto dele no futebol brasileiro imenso. E dá vontade de vê-lo num cenário como o da seleção brasileira. Boa noite, Ramon. Boa noite. Você é um cara mal educado, que eu já conheço de outros tempos, né? Você já saiu aí... Está acabando comigo hoje. Entrando na conversa com o Mansur, mas estou brincando. Ramon, boa noite. Bem-vindo ao Troca, amigo. Boa noite, Diniz, Mansur, todos que estão com a gente. Então, em relação ao Igor Jesus, muito impactante essa convocação já. Pouquíssimos jogos no futebol brasileiro. Eu tenho me perguntado assim... A gente fica num dilema assim... A gente não forma mais nove, a gente não forma mais dez, né? Será que a gente não forma noves e dez? Ou a gente não tem a capacitação de captação para distinguir a posição desses jogadores? Por quê? Se o trabalho do Botafogo, do Alessandro Brito, que é o Red Scout lá, né? O Botafogo não tivesse descoberto o Igor Jesus, provavelmente hoje ele estaria lá nos Emirados, jogando ainda no seu futebol, teria renovado um contrato por lá. Estaria lá. A gente perderia um nove na nossa seleção hoje. Um nove que está fazendo diferença aqui no Brasil. Que saiu do Curitiba, pouco falado, confesso que eu não conhecia. Se eu chegar aqui e dizer que, ah, fazer uma análise dele no Curitiba, eu vou estar mentindo para todo mundo que está acompanhando. Mas assim, isso tem me levantado. Será que a gente não tem nove, a gente não tem dez? Ou os nossos jogadores que, na base, ou sobem um profissional com 20 anos de idade, que hoje já falam que é tarde, né? Subi com 20 anos. Vão para o mercado alternativo? Será que a gente perde esses jogadores para esses mercados alternativos? Ou a gente não está conseguindo captar, entender a posição, sabe? Eu tenho uma impressão, é só uma impressão, né? Do que eu vejo, diferente um pouco. Eu tenho a impressão de que, como os Pontas têm muito mais mercado hoje em dia, né? E há adaptações dos times europeus para a função de 10, né? Hoje a gente vê tudo campistas, né? Que são aqueles jogadores que fazem todas as funções do meio campo em grandes times europeus. E muitos deles não têm a figura de um camisa 10, 10, né? Então eu tenho a impressão que, como o futebol brasileiro, infelizmente, é um futebol exportador de talentos, eles perceberam já na base que jogadores como, por exemplo, o Estevão. O Estevão poderia muito bem ser um 10 por dentro, né? Um jogador de... Mas ele jogava, sim. Isso. E aí o que acontece para mim, né? Eu tenho a impressão de que já na base... Falou, esse menino é um talento. Vamos trazer ele para a beirada do campo? Porque aqui ele vai se tornar um expoente, vai ter mais espaço para jogar e para vender ele vai acabar valendo muito mais. Eu tenho a impressão de que é uma questão de mercado e de oportunidades que se vêm do que o futebol no mundo exige, do que não formarmos. Porque a gente tem jogadores com essas características para talvez serem 10 desde sempre. Exatamente. Só que eles vão sendo jogados para a beirada porque o mercado favorece nesse aspecto para a venda. Eu tenho só uma impressão de que... Não, eu vou te dar um exemplo agora, um outro exemplo. Gabriel Carvalho do Internacional. É um 10 de origem. Isso. Jogou a base toda de origem. Fábio é profissional. Qual é a primeira coisa que faz com o jogador? Lado de campo. Ok, tem o Alan Patrick, né? Um craque, um maestro, né? Até essa discussão ali. Ah, mas tem o Alan Patrick. Eu entendo. Mas dê oportunidade esse jogador, começa a usar ele no profissional, no nível mais alto do nosso futebol, por dentro. Na posição que ele é de origem, entendeu? Por isso que eu falo, será que falta essa questão da capacidade de captar e dar tempo de formação a esse atleta? Olha o que é Jesus, cara. Saiu do Curitiba para o Emirato, Catar, não sei onde ele estava. Jogou lá alguns anos. Voltou livre. 20 jogos depois, está na Seleção Brasileira, cara. Então, assim, isso tem em mim chamado a atenção. Será que a gente não tem esse pé de obra mesmo? Ou esse jogador que não é Estevam, que não é Hendrik, que não é Neymar da vida, o jogador mediano, sai a qualquer custo e a gente esquece? E antes do Mansur, eu tenho mais uma questão a acrescentar sobre isso ainda. Ainda dentro da minha impressão sobre o porquê. Normalmente a gente jogava no futebol brasileiro com dois meias, né? Era um 4-3-3 com o volante, dois meias, ou então um 4-4-2, né? Aquele quadrado no meio campo, dois volantes, dois meias. Hoje, quase aqui na totalidade dos nossos times, a gente joga com um armador, né? Então, uma questão numérica também do futebol, a gente tem menos espaço para o camisa 10, para o meia armador. E ao passo que a gente tem dois caras jogando pelas beiradas. Então, acho que nesse ponto, a questão numérica também interfere, porque são menos posições, menos jogadores atuando naquela função. Mas aí é no mundo, né? No mundo. Você não encontra a prática... Aliás, você, na verdade, encontra em muitos times o jogador que parte do lado e venceu o segundo meia junto com o meia que inicia central. É o que o Rafinha vive no Barcelona. O Rafinha, em alguns jogos, até inicia no desenho inicial como 10 por trás do centroavante, mas muitas vezes, quando ele parte da ponta, ele vira o segundo meia, porque ele vem dentro, dá o corredor para o lateral e o Barcelona se forma com dois meias por trás do atacante. Se você ver, por exemplo, agora com o Felipe Luiz, mais recentemente, o Flamengo está jogando com dois meias por trás do atacante. O Gerson e a Rascaeta dividindo essas funções. Acho que isso, mais ou menos, aqui acontece. Mas acho que... Eu acho que são problemas diferentes, assim. A questão do 10, eu acho que a gente tem jogadores com capacidade para jogar por ali. Concordo inteiramente com o debate de vocês, acho que tem. Acho que é uma questão mesmo de aproveitamento e de circunstância. Na função do 9, eu já acho que tem uma escassez maior. A gente tem muitos jogadores, a gente tem muitos... A história recente do futebol brasileiro em relação aos atacantes, ela, aliás, tem algumas questões interessantes. Primeiro, a gente teve dificuldade, a gente perdeu essa migração do futebol para o jogo com dois pontas e um atacante, fez a gente perder alguns atacantes nesse caminho que não eram nem ponta nem atacantes. O Brasil sempre foi produtor... Foi formador de segundos. Formador de segundos atacantes muito forte. Isso impactou, inclusive, mais recentemente ainda, na questão dos laterais brasileiros. Que tinham o corretor inteiro à disposição, e eram reconhecidos mundialmente por isso. Quase como uma função extra no futebol, que era o lateral brasileiro. Que dava conta daquele corredor indo e voltando. Agora, com o setor ocupado pelos pontos, tiveram que se reinventar. E aí a gente está tentando começar a achar jogadores que consigam ter outras funções. E aí a questão do 9, especialista de área para jogar sozinho, eu acho que foi um outro reflexo dessa mudança. A gente até tem bons atacantes, mas dentro desse estereótipo que a gente talvez tenha criado do 9 de área, a gente talvez não tenha fartura. Agora, hoje eu acho que na seleção estão dois jogadores convocados como jogadores para o centro da área, que são muito diferentes entre eles, mas os dois podem partir dessa posição que vão jogar bem. Acho que o Igor Jesus e o Henrique são jogadores muitíssimo diferentes entre eles, mas desde que o time se adapte a eles, os dois podem jogar. Acho que o Henrique nem foi beneficiado nessa trajetória recente da seleção, porque pegou um coletivo que não beneficiava em nada o centroavante. E precisa se adaptar ao jeito Henrique de ser centroavante. Talvez o jeito do Igor Jesus de ser centroavante facilite mais um time que coletivamente tenha menos. Que vai recorrer mais eventualmente a uma bola mais longa, porque ele vai parar, ele vai te dar um cruzamento, ele tem maior chance de imposição física. O Igor Jesus dá muita solução. Isso que você está falando tem impacto, acho que muito sobre o debate que a gente tem a respeito do Camisa 9 também. Porque hoje eu estava assistindo uma parte do Seleção Esporte TV com o André Rizek, o pessoal lá, eles mostraram uma estatística dos centroavantes que passaram depois da Copa do Mundo pela seleção brasileira. E nenhum marcou gol, com exceção do Henrique. Copa de 22. Isso, com exceção do Henrique, nenhum outro centroavante marcou gol, um gol sequer da Copa para cá. E acho que eram oito ou nove centroavantes que tinham passado pela função ali. E não é possível que a gente tenha tido oito ou nove centroavantes e nenhum tenha marcado gol. Então a impressão que eu tenho, é claro que a gente não tem expoentes. A gente não tem centroavantes que sejam expoentes mundiais, né? Que joguem em grandes clubes, que sejam protagonistas. Mas a gente tem alguns jogadores que poderiam ser aproveitados. E acho que há um problema de encaixe de time que não favorece o jogo do centroavante. E há também uma falta de sequência, de você acreditar em um jogador, que o Dorival escolha um jogador e dê alguma sequência. Porque olha só, o João Pedro, do Brighton, está machucado, nem poderia estar nessa convocação. Mas é um cara que há duas temporadas tem feito muitos gols na principal liga do mundo. Ele é um jogador que eu acredito que estará na convocação frequentemente, estando em condições, né? Não pode ter uma sequência como titular? Claro que pode. Porque se não encaixa e de repente vira um nove que a gente, talvez não seja um careca, não vai ser um Romário, não vai ser um Ronaldo. Mas ele não pode vir a ser um atacante que vá ser útil à seleção brasileira. O Matheus Cunha está jogando muito no Wolverhampton. Não vem jogando como um nove. Exatamente. Ele vem jogando meio como um dez, mas ele é um nove de origem. A carreira inteira dele, até chegar no Wolverhampton, foi como um nove. Ele, por muito tempo, o Mansur, que acompanha também, você ama as categorias de base. O Matheus Cunha, no sub-17, sub-20, sempre foi artilheiro de quase todas as competições como um nove. Hoje não está jogando exatamente como um nove, mas acabou de ser... Agora, o último mês, foi o André, o eleito melhor jogador do Wolverhampton no mês. Mas no mês anterior, o Cunha. O Cunha foi eleito o melhor jogador do campeonato, no ano passado, do Wolverhampton, na última edição da Premier League. Fora assim, a gente tem o Pedro Machucado, o Hendrik... O grande nome seria o Pedro, né? Isso. Mas eu acho que, assim, falta também um pouco de sequência. Além de estrutura... Então, veja bem. Eu estava tomando nota aqui. Ninguém teve cinco, seis, sete, oito jogos para tentar dar uma ganada. Mas os maus resultados também fazem o que o treinador tem que trocar, né? É. A gente fora, que como torcedor, pede... Mas aí é o ovo ou a galinha, né? Exato. Ele troca porque não dá certo ou não dá certo porque troca? Exato. Né? Exato. Pensa, onde é que está o Rodrigo? O Rodrigo foi usado como nove na seleção. Onde está o Rodrigo? É, como assim? No Real Madrid. Ah, no time do Real Madrid. O Hendrik, com 16 para 17 anos, contratado pelo mesmo Real Madrid. O Gabriel Jesus tem mais de cem gols no futebol inglês. Isso. Ah, mas na seleção não fez gol. Eu entendo as críticas ao Gabriel Jesus. Mas como jogador de futebol, é impossível dizer que o Gabriel Jesus é um mau jogador de futebol. Claro, claro. E para mim, tem condição de estar na seleção brasileira. Tem condição disso também. Inclusive, o Gabriel, não por coincidência, os times em que o Gabriel Jesus joga ganham os jogos e fazem muito gol. É. Então, algum papel ele há de ter nesse processo. Você pode achar, talvez, que ele não seja o centroavante dos seus sonhos. Perfeito. Assim como você pode achar que o Richarlison, que jogou também nesse... Não seja o centroavante dos seus sonhos. Mas, para mim, todos eles, num time coletivamente bem estruturado... Podem ajudar. Podem não ser. A seleção pode ir à próxima Copa, eventualmente, ser o melhor nove da sua história, mas com jogadores capazes de resolver problemas, num time que coletivamente produza muito. Ainda assim, ainda assim... O Giroud é melhor do que todos esses jogadores. Exatamente. Perfeito. É o centroavante da França. A França é campeã do mundo. Mas, ainda assim, se você adotar um... Um modelo que seja um pouco mais móvel, não dá para dizer que o Rodrigo e o próprio Henrique sejam jogadores, na média. Eles são jogadores... Não estariam onde estão, gente. Claro, claro. Não é possível que haja uma miopia internacional no futebol e que esses jogadores, atacantes brasileiros, sigam sendo captados no mercado com papéis importantes, sem que eles tenham qualidade para estar onde estão. Ninguém rasga dinheiro, né, no futebol. Os valores não são pequenos, não. Não, não, não. Então, eu acho que sim, é uma falta de sequência e falta de estrutura para que a gente possa talvez engrenar um nove ali na frente. Queria falar também sobre outras mudanças. Por exemplo, a gente...